Aqui é onde estão os Dingos Dingos Já tem um lá Vamos ver se dá pra dar uma zoom ali Olha o Dingos Cachorrinho Cachorro do mato É um cachorro Léo Um cachorro Aqui é um Você está conseguindo ver Léo Can you see Elmo? Are you there? Hi Elmo! He hurt you. This is a dinosaur, Cleo, a teenager, with a size for a meal, the other. Os cachorros aqui ficam tudo... são cachorros selvagens, não é de criação não Mas é bonito, mas é bonito o cachorro, olha o dingo Vamos dar uma olhada aqui, daqui a pouco vai ter uns shows Olha o cachorros, olha o cachorros Ok, se não nada, eu quero brincar um pouco aqui no Playground. Agora nós vamos no show de criança que vai ter aqui, tava sentada aqui, olha que bancada. Tá bem pequeno, mas dá pra caber bastante gente aqui pra assistir o show. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Olha o passarinho, vem. Vamos lá. 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 Vamos lá.